Falando de 116, eu continuo contigo aqui, Ivan, é porque nós vamos falar de outro acidente em outro ponto dessa rodovia, né? É, acidente com morte nessas rodovias, né? Ainda na 116, um adolescente morreu em um acidente próximo ao acesso à comunidade de Soledade, que é na zona rural de Manhuaçu, aí também na 116, né, Ivan? Sim, Nicomédias, e neste caso tem um agravante, viu? O motociclista era inabilitado, era um adolescente de só 15 anos. A fatalidade com ele aconteceu na noite do último sábado. O Everton Vitor Lourenço de Oliveira estava em uma motocicleta, parado às margens da rodovia, e quando foi atravessar, acabou atingido por uma caminhonete. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o impacto da batida foi tão forte que o corpo dele foi arremessado para o acostamento da via. O corpo da vítima, em seguida, depois dos trabalhos periciais, foi liberado para o Instituto Médico Legal. A gente, claro, se solidariza com as famílias, né, Nicomédias, mas faz um alerta sobre essa questão de só assumir, tomar a direção, seja de uma motocicleta ou de um carro, qualquer veículo que exija a CNH, depois que tiver 18 anos e passar pelo Centro de Formação de Condutores, onde a gente aprende ali as regras, a melhor maneira de se portar, de evitar os acidentes e até de se comportar em casos de perigo, né, Nicomédias? Vai ver uma travessia na BR-116 ali, a gente tem que tomar muito cuidado, tem as regras específicas, os locais adequados para atravessar, mas fato é que, neste caso, um adolescente de 15 anos estava pilotando essa motocicleta, ele não tinha habilitação, acabou atingido por uma caminhonete quando foi convergir na rua e, infelizmente, mais uma notícia triste, mais uma morte na BR-116. Nico? A gente endossa aí, né, a sua solidariedade aos familiares por essa perda, ainda mais tratasse de uma pessoa tão jovem, né, adolescente, pouca idade, e talvez o familiar e amigos, amigos e familiares ficam lá, meio que aborrecidos, né, Ivan? Porque a gente, na nossa tarefa de noticiar aqui, acaba tendo que também fazer o lado social, mas o lado cidadão também da reportagem, quer dizer, a respeito dos cuidados com as regras de trânsito, legislação, né, no tocante à CNH, por exemplo, no Brasil, somente após 18 anos, né, fazer os cursos, tudo certinho, passar uma bateria de exames. Isso quer dizer que a pessoa habilitada está livre de acidentes? Não, a gente sempre está noticiando aqui acidentes com pessoas habilitadas, mas, do outro lado, a lei compreendeu que a pessoa com 16 anos não está apta ainda psicologicamente, né, e nem amadurecida enquanto ser humano para lidar com um trânsito tão selvagem como esse, né, que o Senhor nos guarde disso aí. Obrigado, Ivan, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente aqui no PG.